Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Montando a Minha Impressora 3D. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver o problema do eixo X. Eu desmontei a pecinha pessoal porque ela estava muito presa no vídeo passado, vocês lembram? Então, veja como a gente vai resolver isso. Se liga no vídeo. Se você quiser adquirir uma impressora como essa, um kit igual a esse que eu estou montando, basta entrar no site hiprap3d.com.br e você pode comprar a sua impressora lá. E na hora de colocar o cupom de desconto, você coloca a palavra Atividade Maker. Você vai ganhar um quilo de filamento na compra da sua impressora. Então, olha só pessoal. Então, essa pecinha aqui do eixo X, ela estava aqui. O que eu fiz? Eu soltei. Ela estava montada com parafusos M4, com essas porquinhas simples. E o que acontecia? Quando a gente apertava essas porquinhas, o MDF por ser muito fino, ele entortava, apertava demais as buchas e travava o carrinho, ele não conseguia deslizar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar tudo. A gente vai desmontar todo esse carrinho aqui e nós vamos trocar as porcas, algumas delas, por porquinhas M4 do tipo Parlock. Ou seja, são aquelas porquinhas de pressão, aquelas que tem um nylon lá dentro. Essas porquinhas, elas não soltam. Então, é uma porquinha muito legal, porque ela é uma porquinha de pressão, você prende ela, ela vai ficar no lugar, com a vibração dos movimentos, ela não vai se deslocar. E duas arruelas M4 também. Então, você vai comprar essas arruelas e essas porquinhas, você vai pagar alguns centavos. É bem baratinho, tá pessoal? Então, pessoal, qual que vai ser o esquema aqui? Nós vamos fazer o seguinte, vamos desmontar. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos passar o parafuso. Vamos lá. A plaquinha... Nessa posição aqui, ó. As duas plaquinhas são praticamente iguais. Sendo que essa tem esses dois furos a mais. Esses dois furos a mais é a plaquinha de trás. E essa que não tem os furos a mais, fica na frente. Então, o parafuso nós vamos colocar na parte de trás, pra frente, né? O parafuso vai entrar nesse sentido aqui, ó. Certo? Daí, você vai colocar uma arruela M4. Vai pegar uma porquinha parlock M4 e vai parafusar. Essa porquinha, pessoal, ela é de pressão, então você não consegue fazer com a mão. Você tem que segurar com uma chave e apertar até que ela entre tudo. Nós vamos colocar ela até o final e o parafuso vai ficar girando ainda. Você não vai apertar tudo. Vai deixar ele encostar até o final, mas vai ficar com esse pequeno giro aqui. Ele vai continuar girando fácil, tá, pessoal? Vamos colocar uma arruela M4, uma porca parlock e depois uma outra porca parlock. Então, vão ser duas porcas na sequência. E não podemos apertar tudo. Deixa o parafuso... vai ficar bem firme, mas ele vai ficar girando, ó. A cabeça do parafuso gira junto, ó. Ok? Vamos ter que fazer exatamente isso aqui pro outro lado. Olha só, apertei demais. O parafuso travou. Então, vou soltar um pouquinho. Agora tá girando. Acho que dá pra apertar mais um pouquinho. Vamos lá, mais um pouquinho só. Aí, tá girando. Então, primeira arruela M4, primeira porca M4 de pressão, né? Porquinha parlock. Agora nós vamos colocar outra. Por isso que o parafuso tem que girar pra eu poder parafusar a outra, pessoal. Vamos lá. É um pouquinho demorado, mas com paciência aí vocês vão conseguir. A segunda porca, pessoal, você vai apertar até encostar na primeira. Encostou na primeira, para. Vamos soltar a primeira um pouquinho, porque a segunda acabou travando. Aí. Tem que girar livre o parafuso. Então, tá girando livre. A cabeça do parafuso tá girando livre. E a outra também. Então, é isso, pessoal. Na verdade, pra que a gente colocou duas porcas parlock aqui? Ela vai fazer o espaçamento. Então, quando a gente prender essa peça aqui, lá nas buchas e colocar a outra, por mais que a gente aperte aqui, ela nunca vai passar esse limite, pessoal. O que vai acontecer é que vai ficar reto, não vai esmagar demais as buchas. É por isso. No meu caso, eu já medi ali antes, eu não preciso colocar mais uma arruela aqui, pessoal. Certo? No caso de vocês, vocês podem verificar. Vão prender lá. Se você achar que ficou muito longe ainda, ou muito apertado, vai você ver se precisa ou não colocar mais uma arruela aqui, pra dar o espaçamento correto. No meu caso, não precisa. É uma arruela e duas porcas parlock. Então, na parte de cima... Então, vamos lá. Isso aqui vai aqui, né? Na parte de cima e na parte de baixo, um mais dois parafusos. Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior. O que vai mudar é o seguinte. Nós vamos colocar o parafuso e vamos utilizar uma porca parlock. No de baixo, vamos colocar uma porca parlock. Por que vamos trocar? Porque se a gente apertar demais, o ideal seria colocar a porca parlock aqui também pra dar o espaçamento. Só que o que acontece? A bucha fica muito perto do parafuso. Não cabe uma porca parlock aqui. Fica muito rente. Então, o que a gente vai fazer? O limitador vão ser esses das laterais. O de cima, a gente só vai prender esse parafuso e apertar a porquinha parlock até que ela encoste. Mas nós não vamos apertar demais. Porque esses do meio já vão estar apertados. Isso daqui vai garantir só que a placa não se desloque. Vai manter ela no lugar, mas não vai apertar a bucha. E por ser uma porca parlock, ela não vai sair com a vibração. O contrário dessa outra porquinha simples, se a gente não apertasse ela pra valer, ela ia soltar com o tempo, pessoal. Então é por isso. Então vamos soltar tudo e encaixar na impressora. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes lá. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é o seguinte. Vamos encaixar essa peça que vai por trás. Tem que encaixar bem a bucha no rasgo da peça, pessoal. Tanto embaixo quanto em cima. Bem encaixado. Não pode ficar pra fora. Tem que ficar... Você pressiona certinho, ó. Encaixa de baixo primeiro. Ela fica bem travada, ó. A peça nem cai, ó. E depois encaixa de cima. Pega a pecinha que vai na frente e posiciona. Faz o encaixe também certinho. Coloca o parafuso por trás. E coloca uma porca parlock agora, pessoal. Não uma porquinha simples. Uma porquinha parlock. E na parte de baixo também, vamos colocar uma porquinha parlock pra prender o parafuso. Esses dois aqui, não colocamos porcas agora, pessoal. Vamos apertar esses. Só que, como eu falei, nós vamos apertar até que a porca encoste no MDF. Mas, encostou no MDF, para. Não precisa da pressão. Porque a bucha, ela já tá... Uma grande parte da bucha já tá dentro do rasgo do MDF. Se o parafuso já limitar a plaquinha de se mover, a bucha não sai de lá. Não tem folga. Não fica com folga. Então, não precisa ter aperto nesse parafuso. Somente encostar no MDF. Então, repito. Nós trocamos por parlock, porque como não vai ficar apertado de verdade, Então, ele vai conseguir travar e não vai soltar com a vibração. Então, eu vou apertar aqui. Tô usando uma chave canhão, pessoal. É mais fácil de apertar essas porquinhas. Vou apertar um pouco embaixo também. Aqui dá pra apertar mais um pouco a de cima, sem forçar. Olha a diferença, pessoal. Dá até pra soltar um pouquinho mais ainda, mas tá bem mais mole do que da outra vez. Vou soltar um pouquinho de nada. Só um pouquinho mesmo, pessoal. Agora tá solto. Tá se movendo bem fácil, pessoal. Olha só que legal. Essa peça aqui, que a gente vai encaixar ali na frente, pessoal, Temos que colocar as porquinhas lá dentro. Vou continuar com a porca que veio no kit, a porca simples. Porque ela é mais fina. E quando a gente encaixa lá no buraco, O que acontece? Ela fica rente ao material. Eu não sei. Não sei se dá pra vocês verem. Ela fica bem rente ao material. Ela não fica pra cima. Eu não sei se a peça que vai encaixar aqui depois, Vai até o fundo. Se ela for até o fundo, Então nós temos que manter essa porca simples, Porque daí ela fica bem escondida ali dentro do furo. Se a peça que a gente for encaixar aqui na frente, Não precisar ir até o fundo, Eu vou trocar essa peça também por parlock, pessoal. Mas isso eu faço lá no futuro, Porque eu ainda não sei qual peça que vai aqui, Se ela vai até na frente ou não. Então a gente pode trocar essa peça depois. Trocar essa porca simples por uma porca parlock. No momento eu vou manter a porca simples. Ainda mais porque a gente tem o limitador do aperto aqui, Então eu vou poder apertar esse parafuso de verdade, Que não vai ter problema, Porque vai ter o limite das porcas parlock que estão ali dentro das plaquinhas. Por que eu falei que os parafusos da lateral, A gente não podia apertar a primeira porquinha parlock? Porque o parafuso tem que girar, pessoal. Ele tem que continuar girando. Eu tenho que conseguir girar ele com a chave. Por quê? Eu vou precisar parafusar nessa peça. Não tem como eu segurar. Como a porca fica embutida, Não tem uma outra maneira de eu mexer na porca. Eu tenho que mexer no parafuso. Então, é por isso que eu tenho que poder girar ele. Apertei um. Apertei o outro. Vou apertar um pouquinho mais. Apertei os dois parafusos, pessoal. E olha só que legal. Mesmo apertado, o carrinho consegue se mover muito melhor do que da outra vez. Então, eu acho que é uma boa solução para vocês utilizarem porca parlock como limitador do aperto aqui dentro do sanduíche das plaquinhas. Uma arruela e duas porcas de cada lado. Olha aqui em cima, pessoal. Olha só como o parafuso fica rente. Aqui em cima o parafuso fica muito rente. Não dá para colocar um limitador de espaço aqui. Por isso não dá para colocar porquinhas parlock se não tinha colocado. Fica muito perto da bucha. Então, o único jeito é colocar porquinhas aqui nas laterais. E em cima, o parafuso, a gente coloca a porca parlock aqui e no de baixo, mas não aperta muito. É só para segurar mesmo para travar. E olha, o carrinho fica muito mais solto. Está muito melhor do que da outra vez. Então, esse foi o jeito mais fácil que eu achei de resolver o problema do carrinho aqui do eixo X. Então, ficou tudo apertado, está bem firme e está deslizando muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil mesmo, pessoal. E ficou uma solução boa. Não vai soltar porquinhas de pressão. E agora vamos poder continuar com a montagem, né, pessoal? Eu tinha dado uma parada até pensar como que eu ia resolver isso. Agora que eu resolvi, podemos continuar os vídeos. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Essa foi a melhor maneira que eu achei para resolver o problema do carrinho ali do eixo X. Para resolver o problema do travamento dele. Dá para resolver de outras maneiras. Ao invés de você utilizar a porquinha parlock para fazer o espaçamento, você pode colocar tubinhos de alumínio, qualquer tubinho que você achar. Mas eu achei mais fácil colocar a porca. Dá para apertar, dá para ajustar. Achei bem mais fácil, bem mais barato até. Você vai encontrar em qualquer casa de parafuso. Custa centavos uma porquinha dessa. Então, é fácil de resolver o problema. Então, se você está gostando dos vídeos, deixa seu like aí para fortalecer o canal. Divulga para os seus amigos. Divulga nas suas mídias sociais e se inscreve no canal, pessoal. Semana que vem tem mais.